O que vai abrir a cancela? Bora Alex, bora Alex Pois é, né? Bora Léo A pessoa só quer ficar dentro do escurral agora, né? O que é que você tá fazendo aí em cima? Tá com medo de um boi desse? Tô entendo Como é que abre? Olha lá Foi embora Vai descer Vai descer Eu vou trocar a mostra do diabete Fui 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 Aquele raparinho Aí já vai passar para lá de novo Ainda bem que eu filmo Ainda bem que eu filmo Tá bom Vamos lá Esse foi para quê? Esse aí é para quê? Tá bom, você me deu o seu jeito É Esse aí Até a bola para cá Amiga, vai Desce Vai para aqui Vai Deixa a perca aí para o Goiarrê Agora vem Agora vem O Goiarrê está dando trabalho Olha como é que a galera vai reagir ali Puxa, olha Vai voltar de novo para lá Só 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 Não Pé soca Voltou de novo Está dando trabalho Olha o visto todo diferente Olha o visto todo diferente Olha o visto todo diferente Galo a pão Achei parece um Abre aí Abre aí Abre aí Abre aí Abre aí Abre aí Agora vem Agora vai dar certo Agora foi Agora tá preso O que é isso? É monstro, por favor. É de estimação. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma